Já vamos começar com uma bomba, nasceu o primeiro filho do cantor Gustavo Lima, já dá pra mostrar? Esse é o menino, como ele chama? Gabriel. Nasceu o Gabriel, tem até foto do menino, tá aí, mas a Fabiola vai falar de uma outra história. Nasceu o Gabriel, filho do nosso querido Gustavo Lima, já tá... e vai rolar um tchere tchete tchete, tá bom. Só que tá rolando um climão na família, tá rolando um climão na família, que história é essa? Nasceu o garoto e já tá rolando um climão na família. Ó, é o seguinte, o cunhado do Gustavo Lima, o Alexandre Suíta, irmão da Andressa Suíta, mulher do Gustavo, criou uma polêmica. Ele publicou uma foto do bebê, não é essa foto, é outra que eu vou mostrar, com uma indireta muito esquisita. O cunhado do Gustavo Lima, irmão da Andressa, da mulher do Gustavo, ele pegou uma foto do bebê que acabou de nascer. Isso. E colocou um post, escreveu algo, mandando uma indireta pra alguém. Alguma indireta pra alguém. Ali tá na cara que é uma indireta pra alguém. E isso daí, depois que ele publicou essa foto com essa indireta, essa foto aí, tá em... Se alastrou por aí, tá todo mundo comentando o que que é isso. O bebê acabou de nascer, por que que você tá falando desse jeito? Quer mostrar a foto e o que que ele falou? Porque olha, tem a foto e bem em cima do bebê, assim, no corpinho do bebê, tem umas palavras escritas que a gente vai mostrar, quer ver? Vamos lá. Olha, titio tem umas coisas pra te ensinar sobre as mulheres e sobre ser homem. Porque chega de moleque na família, né? Nossa! Epa! O bebê acabou de nascer, né? Esse é o cunhado do Gustavo Lima, escreveu isso. Isso. O tio da criança. O tio da criança, olha lá. Como chama o tio? O tio é o Alexandre Suíta. O Alexandre Suíta escreveu... Titio tem umas coisas pra te ensinar sobre as mulheres e sobre ser homem. Porque chega de moleque na família. Ué, eu não entendi. Eu também não entendi porque ele fez isso. Isso é uma bela indireta pra alguém e ele não falou pra quem é. Pra alguém da família, algum moleque na família, quem que será? Peraí, mas mesmo se for uma indireta pra alguém da família, ele não deveria usar a imagem da criança que acabou de nascer. A criança nasceu ontem à noite. Quando ele publicou isso, a criança não tinha tido nem 12 horas de nascimento ainda. É de um tremendo mau gosto. Eu achei. Eu achei. Por quê? Será que tem alguma criança, alguma outra criança que não deve ter se enquadrado no esquema familiar? Por isso que ele tá... Criança não. O outro homem, né? O outro homem. Ele falou que eu vou ensinar você a ser homem, porque nessa família chega de moleque. Nossa, mas... Aí eu não sei. Eu perguntei lá pra assessoria do Gustavo Lima, o que que é isso? O que que tá acontecendo? E outra, é um momento de alegria, de festa. Não é hora pra fazer desabafo. Não. Não é hora de fazer testão. E usar foto do recém-nascido, né? É hora de falar, seja bem-vindo, anjinho, sucesso, alegria, vida, né? Não é hora de pegar a foto e fazer testão, fazer desabafo. Não é hora disso, não. Olha... E se por um acaso ele vai falar que é uma brincadeira, alguma coisa, não tá com cara de brincadeira, isso não. Você falou com assessoria? A assessoria do Gustavo disse que foi uma brincadeira, mas não tô duvidando da assessoria. A assessoria nunca iria mentir de forma alguma, mas eu acho que é estranho. O irmão da Andressa pode ter falado, ai, brincadeira, pra pôr panos quentes aí, mas eu não acredito não, tô achando estranho. Isso aí tá mais pra brincadeira ou torta de climão? Não, torta de climão. O final da história que tá ali, a história do moleque ali. Olha, chega de moleque na família. É isso aí, é isso aí. Quem faz o que esse cidadão, você sabe? Pelo que eu vi lá na rede social dele, acho que ele é nutricionista. Nutricionista, tá bom.